Algo que você não suporta que o homem faça? No sexo? É. Tem várias, várias coisas. Pode falar tudo. Cara, quando... Uma coisa que eu não suporto que o homem faça é quando eu já gozei, sabe? Quer continuar tocando ou continuar chupando. Eu não gosto. Pô, mas isso acontece com a gente também. Porque fica sensível, porra. Vai pro caralho. Sim, a gente também. Gozei, acabou. Vem na cabeça lá do Jornal da Juizão. Vai lá, filha, filha da puta. Vai pra lá, caralho. Porra, gozeio. É horrível. E o cara tá assim, não tem um negócio. Sai do meu que coisa. Pô, que porra é essa? O baile já acabou, DJ? É isso aí. Entendeu? Eu não suporto. Vai cantar pra lá, hein, malucona. Calma aí. Ou então quando demora muito, demora muito o tempo. É meu time. E tu tá puxando a cabeça e o cara tá... Quer mostrar serviço, porra? Caralho, tá? Já foi, já foi, já passou. Sabe o que que é isso? Acho que é porque eles já sabem o que vai acontecer. Daí eles ficam assim, não, vou ficar papo de várias horas. Eu sou da minha vaca, morreu. É isso aí, eu pensei na minha professora de matemática. É. São várias palavras. De eu, hein? Que loucura, vai perturbar o outro. Tem que ter que correr.